eu vim aqui filmar as minhas plantas sempre eu mostro para vocês mas eu quero mostrar para vocês olha aqui ó vendo essas bolinhas pretinhas de coroa olhando aqui os meus pés de pimenta olha que eu encontrei o bendito coroa olha aí ó comeu a minha pimenta comendo a minha pimenta pois é sempre nós que tem as nossas plantinhas sempre nos verificar quando vê essas bolinhas de coroa olha o quanto tem o chão toda uma deles pois é eu vou verificar meu pé de pimenta todinho ver se eu encontro mais coroa e vou pegar ele e vou matar porque esse é um inseto que acaba com as nossas pimentas tudo quanto é planta olha o quanto ela está com medo meu pé de pimenta acaba com tudo pois é só vim mostrar para vocês se vocês vêem o pé de planta de vocês comida desse jeito pode reparar que é coroa e aqui olha para vocês ver eu encontrei outro e aí ó tá vendo achei outro coroa e pois é isso aí que eu vim mostrar para vocês sempre verificar o pé de pimenta e outras plantas quando tiver comida 2 em